A eleição deste domingo vai ter uma cobertura multiplataforma pela NDTV Record e pelo portal ND+. A transmissão integrada começa às 8 da manhã e se estende por mais de 10 horas com entradas ao vivo dos repórteres de Criciúma e também das maiores cidades do Estado. Além da reportagem, comentaristas, convidados e nomes como Piara Bosque, Paulo César, Maga Stopassori vão levar informações e análises desde as primeiras movimentações nos principais colégios eleitorais até a apuração pela justiça eleitoral e a repercussão dos resultados nas urnas. Deixa eu colocar aqui na tela agora, abre ao vivo uma imagem, esse é um prédio localizado, um prédio residencial localizado na Avenida Centenário. A Avenida Centenário está com o trânsito interrompido nos dois sentidos, seja no sul-norte e norte-sul. Isso em função de uma ocorrência que a equipe de bombeiros, em especial, mas com todo o aparato da polícia, está atendendo no 13º andar de um prédio residencial localizado aí. Eles estão fazendo a interlocução com o homem que está ali desde pouco depois das 8 horas da manhã. Essa ocorrência já vem se estendendo até esse momento. Negociadores estão nesse local para evitar uma tragédia. Fechando a Avenida Centenário, se a imagem é ao vivo agora, fecha a Avenida Centenário, você tem... Tudo passa em Criciú pela Avenida Centenário. Nós temos esse problema em termos de mobilidade, de infraestrutura viária. Apenas estão passando aí, nesse momento nenhum, mas os ônibus, só passam os ônibus amaraninhos. Então dá para perceber que quem sai lá da região, da antiga Sesaca, está saindo ali na frente da rodoviária e consegue seguir. Mas se não, está interrompido na esquina do Lapagés, Avenida Centenário com a Anitta Garibaldi, final da Joaquim Nabuco, até a região da via de acesso a Álvaro Catão, lá na outra extremidade. Então está aí esse passeio da câmera aqui com o Silvestre Belo. Olha, perceba aí que o trânsito está interditado até esse ponto. A Rua dos Bombeiros, inclusive, logo depois da Rua dos Bombeiros saída para Álvaro Catão. Esse incidente está acontecendo agora, esperamos que haja o melhor desfecho. Repito, a negociação está se dando com um homem desde as 8 horas da manhã. Ele está no 13º andar desse prédio residencial. A Rua dos Bombeiros, inclusive, logo depois da Rua dos Bombeiros saída para Álvaro Catão.